Então você quer reabastecer o SU-33. Primeiro a gente tem que localizar o avião tanker. Para isso temos duas opções, pedindo informação para o AWACS ou usando o radar do avião. Então vamos primeiro pedir informação para o AWACS. Seleciona conchetes, seleciona a opção AWACS e pede informação Vector to Tanker. 115, 115, de cursa da prática. 115, 115, 117. 115, 115, 117. Ele está a 205 graus, 45 milhas. Então eu estou a 160 graus, vou desligar o piloto automático. E para 205 a direção. Ok, 205. Já é para eu estar conseguindo ter uma posição visual do tanker Aham, lá está ele Eu consigo ver aqui na minha tela Não sei se a compressão do YouTube vai permitir ver o tanker voando lá Outra opção é para o radar Entra no modo Air to Air, pressionando 2 no teclado Liga o radar, pressionando a tecla I E lá está a assinatura no radar do nosso tanker Quando eu dou Lock, com Target Lock Nós conseguimos ver o avião tanker voando para lá Mas como nós não queremos ficar irradiando esse avião o tempo todo É agora que eu já tenho contato visual com o avião tanker Eu vou desligar o radar, pressionando a tecla I E voltar para o modo de navegação, pressionando a tecla 1 E vamos nos aproximar do avião tanker E falar que a gente tem a intenção de reabastecer Já estamos num voo em formação com o avião tanker Aproximando dele bastante Agora vamos começar a entrar em contato Falando que temos vontade de reabastecer Então, conchetes São tanker, intention to refill Beleza Agora vamos estender o nosso probe de reabastecimento Pressionando a tecla CTRL da esquerda R A gente já vai ver aí a mangueira sendo estendida E por costume que eu tenho, também é legal O farol de reabastecimento com a tecla ALT da esquerda R É meio inútil fazer isso, ligar esse farol durante o dia Mas é uma coisa que eu tenho sempre o costume de fazer Agora nos aproximamos Para a posição de reabastecimento Informamos que estamos já em posição Uma coisa que nós temos de opção no flunker É pressionar o comando CTRL da direita R Que vai colocar no modo de limitação de controle do avião Ele vai ficar bem difícil de puxar para cima, para baixo Fazer curva para a esquerda e para a direita Isso é bom principalmente quando você vai fazer um reabastecimento Com o avião andando do reto Mas eu não tenho o costume de usar essa opção Mas fica a dica aí para quem achar isso útil Uff, vamos lá Contact W, plasô W, plasô Percebendo combustível Uma coisa que vocês logo vão perceber É que tem várias luzinhas piscando ali Eu não sei ao certo o significado de cada uma A única coisa que é importante saber É que quando as três estiverem piscando ao mesmo tempo Isso significa que o combustível já está cheio do tanque de combustível do seu avião E você pode desconectar E terminar o processo de reabastecimento do SU-33 Vamos continuar o reabastecimento aqui E esperar as três luzinhas piscar As três luzinhas estão piscando Vamos sair Desconectar Informamos aborto e refil no rádio Ele não informa mais nada Assim mesmo Nós estamos com o tanque de combustível cheio Agora vem o segredinho do SU-33 no reabastecimento Vamos primeiro recolher o farol de reabastecimento E agora vem o segredo Nós vamos pressionar Ctrl da esquerda mais R Para recolher o probe de reabastecimento Mas apenas uma vez E você não vai ver de cara O probe sendo recolhido Vou pressionar agora Ctrl da esquerda R Pronto O probe demora para recolher Cerca de dois minutos Não apressione Ctrl R de novo Porque você não viu o probe sendo recolhido de primeira Tenha paciência Dois minutos ele vai se recolher Se eu não me engano isso ocorre Porque é um processo que demora Para recolher todo o combustível Que tem ali no nosso probe E na mangueira Para não ter problema de recolher muito rápido E respingar combustível para fora da nossa mangueira do avião Para dentro da turbina Que a entrada de ar está logo embaixo aqui do avião Então dois minutinhos Paciência Que ele vai recolher Viu só? Falei Recolheu É isso Já está com o seu SU-33 reabastecido E pronto para a próxima Espero que tenha gostado desse vídeo Deixe um like Deixe um comentário Diga aí o que achou Diga se ajudou Principalmente diga para mim Resolveu o problema de recolher o probe Do reabastecimento do SU-33 Essa é a maior dúvida que eu vejo mais Constantemente ocorrendo Quem está pilotando o SU-33 Reabastece e pergunta Por que não está recolhendo? Se foi isso o seu caso Deixe um comentário Se esse vídeo te ajudou Espero que tenha gostado mais desse vídeo E Vamos voar Deixe um comentário